Oi, gente! Mais uma finalização aqui no canal. E hoje eu vou testar a nova finalização da Raiz Anicácio, que é a fitagem on top. Foi esse o nome que ela deu. E é uma fitagem diferente porque ela deixa o cabelo de lado também. Eu nunca fiz nada assim, né, de deixar o cabelo bem de ladinho, igual ela costuma usar. E quando eu fiz a outra finalização dela, a fitagem esticadinha, inclusive vocês gostaram muito, o resultado ficou incrível no meu cabelo, assim, me surpreendeu demais porque eu achei que não ia dar certo. Mas deu certo, então eu também tô animada aí pra testar essa nova finalização. Então se você gosta desses vídeos, né, testando finalizações diferentes, cliquem muito aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanharem os próximos vídeos do nosso Ana Todo Dia, aqui em abril. Interage bastante aqui nos comentários pro YouTube te notificar dos próximos vídeos. Ah, e me contem aqui nos comentários também quais as próximas finalizações que vocês querem que eu faça. Pode ser tanto finalizações de outras youtubers, né, finalizações diferentes das que eu costumo fazer, quanto finalizações aleatórias mesmo, com, ah, um produto tal, enfim. Vão me contando tudo aqui nos comentários que eu quero saber. E é isso, chega de enrola e vamos lá. Tá bom, vamos lá. Primeira coisa, deixa eu soltar aqui o meu cabelo. Pelo que eu percebi, o cabelo dela tá de úmido pra seco, não tá encharcado, mas também não tá muito seco. O meu tá bem seco porque eu fiquei muito tempo aqui com a toalha, então eu vou borrifar água. Ah, gente, o cabelo da Rai tava super hidratado porque ela tinha acabado de fazer a receitinha caseira com babosa. Vocês acreditam que eu nunca usei babosa mesmo no meu cabelo? Se vocês quiserem, eu posso fazer a receitinha caseira, né, pegar a babosa mesmo e gravar um vídeo pra vocês contando se vai dar certo, o que que eu vou achar. Eu tenho muita vontade de ver como que vai ficar no meu cabelo. Pronto, cabelos úmidos aqui. Agora ela começa aplicando o creme de pentear em todo o cabelo. Ela pega uma boa quantidade. Vou usar esse daqui, o Crespo Espinho Poderoso. E vou aplicando aqui em todo o cabelo. Ela vai espalhando assim de forma uniforme mesmo, assim, de uma vez. E aplica aqui na raiz também, ó, um pouquinho assim. E aí, depois de espalhar, assim, o creme em todo o cabelo, ela começa a desembaraçar. Ela usa uma escova que eu não tenho, nenhuma parecida. Inclusive, no acampamento de carnaval eu esqueci de levar a minha escova. Daí eu peguei a escova da minha cunhada emprestada, que era parecida com essa que ela usa. E eu gostei demais do meu cabelo, gente. Eu costumo usar, eu vou deixar a foto aí pra vocês, aquelas escovas estilo jacaré, que chama. Esqueci o nome. Enfim, essas escovas aí, eu amo elas. Só que aí, esse dia, eu testei esse outro modelo de escova e gostei demais. Mas aí, a única escova mais parecida com isso que eu tenho aqui, é essa daqui. Tem gold teaser, sabe? E aí eu vou desembaraçando todo o meu cabelo. A dica dela é começar das pontas, pra não dar nenhum nó no cabelo. A impressão que eu tinha era que quando eu usasse essas escovas, elas não iam conseguir desembaraçar o meu cabelo direito. Mas super funcionou pra mim. Gente, outra coisa. Eu percebi aqui que o cabelo dela já tá partido de lado. Então eu já vou partir o meu também. Deixa eu ver pra qual lado que eu jogo. Ela deixa bem partidinho mesmo, assim, ó. E aí depois, ela vai espalhando o cabelo... O cabelo. Vai espalhando o creme, assim, com os dedos. Pegar um pouquinho mais de creme, porque ela pegou uma boa quantidade de creme, assim. Só que ela tem menos cabelo, né? Então eu vou aplicar um pouco mais aqui. É engraçado, gente, finalizar o cabelo assim, ó. Tão lambidinho. Nunca finaliza assim. Tipo, bem partidinho, assim, sabe? Aí, gente, depois o que ela faz? Ela separa aqui, ó, o topo do cabelo. Inclusive, essa parte de cá também. Deixa essa parte aqui de lado um pouquinho. Quer dizer, de lado não, de cima, né? Deixa aqui no topo um pouquinho. E vai dando uma ajeitada aqui no cabelo que ficou aqui embaixo. Aí ela dá uma amassadinha, assim, também. Gente, vou pegar mais creme, porque o cabelo dela tá bem cheio, assim, de creme, sabe? Dá pra perceber que os cachinhos estão até mais coladinhos uns nos outros. Já o meu tá muito solto. Essa não é esticadinha. Tem amassadinha aqui. Agora, essa parte daqui é o seguinte. A gente vai pegando aqui, parte por parte, desembarassa com a escova e fita aqui com os dedos. Essa escova, gente, eu não tenho muito domínio aqui com ela. Ó, aí eu desembarasso e vou fitando com os dedos, ó. E jogo pra trás. Gente, eu tô sentindo que vai ficar uma finalização muito leve, porque... Olha aqui. Eu não vou passar mais creme, porque senão também vai ficar muito diferente da dela, né? Ela não ficou passando creme ali várias vezes. Mas eu acho que vai ficar bem leve, vamos ver. E vai repetindo esse mesmo processo aqui em todo o topo da cabeça. Pronto, gente. O resultado ficou, sim, ó, do cabelo molhado ainda, né? E aí ela deixa secar, pelo que eu entendi naturalmente. Porque depois, na hora que ela volta, o cabelo tá com aquele aspecto mais durinho. O meu, eu acho que não vai ficar com esse aspecto mais durinho, porque é uma finalização mais leve. Pra mim, toda finalização que eu não aplico o creme, mexa por mexa, acaba se tornando uma finalização mais leve. Mesmo que a gente fez aqui no topo e tal. Mas, é isso. Eu vou esperar secar naturalmente, do jeitinho que tá aqui. E já volto pra gente finalizar aqui juntas. Voltei, o meu cabelo já secou bastante. Me surpreendeu, achei que ia demorar mais. Só que como eu não apliquei, né, tanto produto, não foi bem mexe a mexe. Então, até que ele secou rápido mesmo. Só que, o que que acontece, gente? O meu cabelo, aqui na raiz, é muito difícil de secar. Então, aqui nas pontas, como vocês podem ver, ele já tá praticamente 100%. Só que eu vou ter que usar o secador, gente. Porque, senão, só amanhã vai terminar de secar. Mas, aí, o que que ela faz? Assim que ela volta, ela vai dando uma amassada, só pra ir quebrando, assim, né, tirando esse aspecto durinho do creme. E, aí, ela vai, também, desmanchando alguns cachos, assim, passando a mão naqueles que ficaram muito grudadinhos. Olha, gente, parece que vai dar certo. Pronto, já deu uma quebrada aqui. E, agora, eu vou pegar o secador, vou usar o secador, só que eu não vou colocar ele no jato mais forte. Eu vou deixar no jato médio e na temperatura quente. Porque, se eu deixar no jato muito forte, pode correr o risco de bagunçar muito aqui o cabelo. Então, vamos lá. Gente, vou aumentar aqui o jato, vou deixar no máximo mesmo, porque tava muito fraquinho, assim. Só que, aí, eu não vou ficar sacudindo demais o meu cabelo, entendeu? Eu vou deixar ele mais quietinho pra não bagunçar. Ah, gente, eu vou secando, puxando as mechas, assim, como vocês sabem, pra dar uma desencolhida no meu cabelo, né? Ainda mais que, na finalização, a gente amassou, aí que meu cabelo encolhe mesmo. Então, eu gosto de ir secando, puxando, pra também desencolher o cabelo. Vou dando uma ajeitada aqui com as mãos, sem tirar a repartição aqui da lateral, né, gente? Toda vez que eu faço finalização da raiva, toda vez assim, né, a segunda vez que eu faço, meu cabelo muda muito. Não sei, fica diferente, tá vendo aqui, olha? Gente, não vou bater muito o secador aqui mais. Apesar de que aqui, assim, ainda tem umas partes que estão um pouco úmidas e isso vai secando, aí, no decorrer do dia mesmo. Mas, olha, esse é o resultado final. Ah, tem uma coisa que ela faz, que, na verdade, ela mostra, não nesse vídeo da finalização, mas no vídeo que ela diz que ela arruma o cabelo de lado. Não sei se deu pra vocês entenderem, mas é porque ela, tipo, deu uma abreviada aí nessa questão do cabelo de ladinho. Então, eu vou pegar aqui um pouco da geleia, porque, realmente, eu percebi, assim, que nas cenas finais, o cabelo dela tá, tipo, com essa partezinha aqui, como se fosse um baby hair. Não chega a ser um baby hair, mas o cabelo tá mais grudadinho aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir fazer, gente. Não faz diferença nenhuma. Vou tentar aqui com a escova de dente. Eu não consigo. Cancela. Gente, não consegui. Eu não sei como que ela fez direito. O meu cabelo não vai. Ó, mas eu deixei aqui só essa partezinha aqui. Faz de conta que tá aqui do outro lado também. E é isso. Agora vamos pras minhas considerações finais e o que que eu mudaria nessa finalização. Eu achei que deu certo, gente. Deu muito certo. Porque a primeira coisa que eu gostei é porque foi muito rápida de fazer. Como a gente aplica o creme todo de uma vez, depois só faz a fitagem ali no topo, muito mais rápido do que ficar passando o creme ele mecha por mecha. Só que não é a finalização que vai me dar mais day afters. O cabelo tá bem leve. Como não faz mecha por mecha, ele vai ficar mais bagunçadinho no decorrer dos dias. Vai embaraçar mais. Mas eu achei muito prático. Achei que deu um volume. Deu definição em algumas mechas, ó. Como vocês podem ver. Sem precisar fazer muita coisa. Enfim, eu achei que valeu a pena. E o que eu mudaria, acho que era só isso mesmo. Aplicar mais mecha por mecha. Pra me dar mais day afters. Teste aí essa finalização da Raim. Me contem aqui nos comentários também. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto